O DEC, Departamento de Educação e Cultura, em parceria com a Prefeitura de Carmo do Rio Claro, realizou na Câmara de Vereadores o encontro de profissionais da rede escolar do município. Motivação, troca de ideias e gestão de pessoas. Após as férias do mês de junho, uma confraternização com os professores aqui na Câmara de Vereadores. A gente está aqui com a Claudete para falar um pouquinho para a gente sobre esse encontro hoje com os profissionais de educação. Hoje é um momento importante, a gente optou por fazer o evento, para fazer uma acolhida aos nossos profissionais de educação, para que a gente possa oferecer a eles incentivo, para que a gente possa motivá-los, para que a gente possa continuar crescendo dentro do trabalho que a gente oferece. E essa ação faz parte do nosso plano de trabalho de 2014, que é estar investindo na gestão de pessoas. Como valorização do profissional na sua área de trabalho também, né Claudete? Sem dúvida. É importante que o professor se sinta acolhido, reconhecido, valorizado e saber que a gente é uma equipe. Nós somos parceiros nessa tarefa da educação. Então, nada mais importante do que estar junto nesse momento. Todos os professores da rede municipal, alguns professores da rede estadual como convidados. A gente vai contar com a presença do Décio Cansado, que também é um professor, que vem oferecer para a gente essa palestra. Na oportunidade a gente também vai ter acolhida por parte da nossa prefeita. Enfim, é um momento de alegria, de retorno e a gente espera que o segundo semestre seja muito produtivo e que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Essa produtividade, um evento como esse aqui é refletido nas salas de aula e num profissional futuramente. Sem dúvida. É um profissional feliz, de bem com ele mesmo, valorizado, acolhido, querido. Sem dúvida o resultado é, supera aquilo que a gente espera. A gente estava falando mais eventos como esse deveriam acontecer, né? A gente tem feito, sabe, tem feito com uma certa frequência capacitações nesse sentido, visando essa gestão de profissionais da rede municipal. Então a gente já teve alguns momentos de capacitação, a gente já teve momentos de palestra, nós estamos aí com algumas ações previstas ainda para o segundo semestre, inclusive um seminário que eu espero que realmente aconteça como a gente está programando em outubro. Mas o objetivo é um só, é investir na educação de maneira que o reflexo apareça na sala de aula. Para o evento foi convidado o professor universitário Décio Cansado da Cidade de Passos. Na sua explanação, bateu um papo com os professores, voltado principalmente para a valorização dos professores que estão na ativa. A profissão de professor, acho que de uma maneira geral também, e os dias atuais, o excesso de informação é muito grande. Então as pessoas vão se desgastando sem perceber, vão ficando desmotivadas, vão se acomodando. Então eu acredito que a iniciativa é ideal, é válida, porque no retorno do segundo semestre, então dá uma injeção de ânimo, uma visão diferente, porque eu não vou falar só sobre educação, vou falar alguma coisa também sobre a vida, sobre alguma coisa de motivação pessoal também. E eu acredito que é muito válido e necessário, todas as empresas hoje fazem isso. O resultado de eventos como este são as aprovações de universitários do município que se ingressam nas faculdades existentes na região, seja ela federal ou particular.